Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias lindas com potes de vidro. E se você gosta de ideias assim, fáceis, com material recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para começar o nosso trabalho, eu separei aqui esse potinho de vidro, ele já está lavado, higienizado. Essa tampa não é dele, porém nós vamos usar ela porque cabe aqui certinho essa tampa no pote, então vai dar certo para o trabalho. Vou retirar a tampa e nós vamos usar uma tinta aqui, Chalk Paint, na cor bege bem clarinho para poder fazer a pintura do meu vidro. Escolhi aqui um pincel, que é um rolinho de espuma, mas aí você pode usar uma esponjinha, pode usar também um pincel com cerdas. O importante é você observar como vai ficar a textura do seu trabalho. Então, na hora da pintura, observe isso, para ver se vai ficar aí com uma boa cobertura. Vou dar duas demãos de tinta, lembrando que para secar, eu vou usar o secador no jato morno e vai ficar assim, gente, olha que perfeição. E agora aqui nós vamos pintar a tampa. A tampa, como eu falei para vocês, não é do potinho, mas aí sempre quando sobra uma tampa de um outro trabalho, eu vou reaproveitando os outros potes que não têm tampa. E aqui eu vou usar uma tinta também, Chalk Paint, na cor laranja. E daí nós vamos pintar a nossa tampa. Vou dar duas demãos, foi o suficiente aqui para dar uma alta cobertura. E ficou assim, desse jeito. Agora aqui nós vamos colocar a tampinha no pote e vamos fazer a decoração desse pote lindo. E para fazer aqui a decoração, eu escolhi esse tecido, vou fazer uma decupagem com tecido. Olha só que bacana, não sei se vocês já fizeram assim. E dá certo também e fica lindo. E aqui é só recortar o desenho do tecido. Vou recortar aqui esses pêssegos e vou aproveitar aqui, retirando todo o fundo, vou deixar somente a imagem do pêssego e das folhagens. Apesar que o fundo eu tentei pintar o mais próximo possível com a cor ali do potinho. Eu escolhi a tinta que mais se aproximava aqui do fundo aqui, para não ficar, para não ter que recortar tanto aqui os detalhes aqui do meu tecido. Então, aqui ficou desse jeito. Observe que ainda ficou um pouquinho do fundo, ali perto da fruta, mas aí não tem problema. Aqui nós vamos usar uma cola branca extra forte, para fazer a colagem desse tecido aqui no nosso pote. E esse pote, gente, ficou muito lindo. Vocês vão ver no final que gracinha que ficou. E aqui nós vamos passar a cola. Pode ser passada no pote ou até mesmo no tecido. Como eu quero fazer aqui uma pintura, uma pintura não, né? Uma colagem mais sequinha, né? Que não fique com tantas sobrinhas de cola. Então, o ideal é vocês passarem somente onde vocês vão colar o tecido. E aqui, olha só, vou passar mais um pouquinho de cola, porque eu passei só na parte ali onde coube a frutinha do meio. E daí nós vamos colando o restante, delicadamente, apertando bem com as mãos, para grudar bem o tecido e ficar assim, parecendo uma pintura. Olha só, gente, que lindo que ficou esse tecido colado aqui no meu potinho. Aqui eu vou fazer um outro acabamento na parte de cima. Então, eu vou pegar uma fita crepe e eu vou fazer aqui a divisão de onde eu quero pintar. Aqui eu quero pintar somente uma listrinha. E para pintar essa listra, é ideal vocês usarem aqui uma fita durex ou uma fita crepe. A fita crepe é bom porque não tem risco aí de descolar a tinta, que é uma fita que você vai passar aqui e depois vai ser fácil para você retirar. E olha só, aqui eu já fiz a colocação da fita na parte de cima e na parte de baixo. E agora eu vou pintar com a mesma tinta que eu pintei a tampa, a parte aqui onde eu quero fazer essa listrinha, que eu achei que super combinou a cor dessa tinta aqui com as frutinhas, com a fruta, né? O pêssego aqui com os pêssegos. E daí, gente, nós vamos fazendo aqui a pintura. Vou dar duas de mãos, vou fazer a secagem, como eu sempre falo para vocês, com o secador no jato morno e fica aí perfeita a pintura. Se ficar alguma sobrinha de tinta, não tem problema. Dá para fazer aqui a limpeza dessa tinta sem estragar a pintura anterior. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu pego aqui um palitinho e passo a tinta de baixo. Então, esse é o segredo aqui, para não ficar com nenhuma falha, é sempre fazer esse acabamento. Se precisar, né? Porque, às vezes, mesmo com a fita, às vezes pode passar um pouquinho de tinta na parte da fita. Mas aí não tem problema, a gente consegue consertar essa parte e deixar aí com bom acabamento. Aqui eu já finalizei, já secou. Separei aqui uma tirinha de couro, uma argolinha de madeira. Vamos fazer aqui um detalhe para colar na parte de cima do meu potinho de vidro. Eu ia falar da minha latinha, do meu potinho de vidro. E aí, gente, nós vamos fazer a colagem dessa tirinha de couro aqui na tampa. Posicionar e pronto. Aqui já está pronto um lindo potinho decorativo que você pode usar na sua cozinha. Pode usar para decorar algum cantinho. Pode colocar bombons também, presentear alguém. E você pode fazer com outras estampas também. Aqui é uma opção que eu usei essa estampa de pêssego. Se você gostou, não esqueça do like, hein? E agora nós vamos para o nosso próximo projeto. Separei aqui esse outro pote de vidro. Olha só, gente, que pote lindo. Era um pote de palmito. Lavei e higienizei. E agora nós vamos colar bolinhas de diversos tamanhos por toda a volta do potinho. Essas bolinhas eu recortei no papel contact. E ela vai ficar assim, né, gente? Depois de colado aqui por completo as bolinhas de vários tamanhos. Você pode também recortar de um tamanho só. Pode recortar de outras também, outras estampas, né? Outras figuras. No caso, você pode colocar estrelinha, quadradinho. Pode colocar uma lua. O desenho que vocês quiserem aí. E aqui já está pronto, né? Olha só. Aqui eu vou fazer uma pintura que faz tempo que eu não faço aqui com vocês. Que é uma pintura que eu amo, que eu acho que fica muito lindo. Que é um degradê de cores. Então, aqui nós vamos primeiro pintar a parte de baixo de azul e a parte de cima de rosa. E depois nós vamos unir essas duas tintas fazendo um degradê aí muito lindo de cores. Então, aqui nós vamos usar um pincel assim, de rolinho. Que é o pincel ideal para fazer esse tipo de trabalho. Então, aqui nós vamos dar duas demãos na parte de baixo. E aí, gente, eu vou dar uma demão assim e depois eu vou passar mais uma demão por cima mesmo, com a tinta molhada mesmo. Agora, eu peguei uma outra tinta rosa aqui e vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz em cima, na parte de baixo, né? Com o azul, vou fazer na parte de cima, agora com o rosa. Não vou deixar secar, tá? Porque eu quero unir as duas tintas, então tem que estar molhadinha a tinta para poder fazer esse trabalho. Então, aqui observe que eu vou ir pintando sem encostar na azul, né? Então, eu tenho que deixar ali um espacinho, pintar ali bem próximo da tinta azul, porém sem encostar por enquanto. Que depois a gente vai fazer a união dessas duas cores. Mas, por enquanto aqui, é só ir pintando dessa forma. E agora nós vamos pegar esse pincel que já está com a tinta rosa, né? Esse rolinho já está com a tinta rosa. E vamos passar ali na tinta azul. Como a tinta rosa é um pouquinho mais fraca que a tinta azul, Então, não tem problema a gente fazer desse jeito. Feita aqui, essa parte de misturar aqui as duas tintas no pincel, porém deixando aqui as duas partes iguais, nós vamos agora passar. E aqui não tem segredo, é só ir passando a tinta. Observe que já vai mesclando as duas cores. E é assim que eu quero que fique mesclado, fica nesse degradê. Que aí você vai observar assim, aonde vai se encontrando aqui a tinta. Que vai ficando aqui um azul mais claro junto com o rosa. Mas olha só, gente, depois de seca, ficou assim. Agora nós vamos tirar as bolinhas e vocês vão ver que efeito lindo que fica. E aqui eu colei as bolinhas de diversos tamanhos e a gente vai recortar. Recortar não, retirar, né? Puxando aqui delicadamente. Para poder ir aparecendo aqui, né? Esses detalhes que nós fizemos aí com o papel contact. Que vai dar o diferencial no trabalho. E olha só, gente, que lindo que fica. E aí você pode decorar, pode usar assim mesmo. Eu gosto de decorar, vocês sabem. Então eu vou colar aqui essa manta de strass na parte de cima do meu potinho. Eu achei que deu uma cara de loja aqui, ficou muito lindo. E eu gosto de usar essas mantas que dá uma sofisticada no trabalho, né? O trabalho fica mais sofisticado, fica mais bonito. Mas é claro que essa parte é opcional. Tem gente que gosta de algo mais simples, mais clean. Às vezes não gosta de colocar a mantinha de strass, mas é opcional, né? Você vai escolher o jeito que você acha melhor fazer aí o seu trabalho. E colada aqui a minha mantinha de strass, nós vamos finalizar cortando as sobrinhas que ficarem. E agora nós podemos usar assim. Ou ainda podemos deixar mais bonitinho ainda. Então eu separei aqui uma fitinha de cetim para colar aqui na parte de cima, do lado aqui da mantinha de strass. E eu vou colar aqui, sempre unindo as emendas, né? Onde tem a emenda aqui da mantinha de strass, eu vou colar a minha fitinha de cetim. Colada a fitinha de cetim, você também pode colar um lacinho. Eu achei que ficou bem delicado fazendo dessa forma, gostei bastante. Mas aí você pode fazer sempre seguindo aí o seu gosto. As cores também das tintas, você pode mesclar outras cores de tinta. Mas sempre coloque uma cor clara com uma cor escura, que vai ficar assim muito lindo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui nos comentários, que com certeza eu vou trazer mais projetos com potinhos de vidro. Desde já quero agradecer a atenção. Um super beijo e até o próximo vídeo.